No início do ano legislativo, deputados já apresentaram mais de 10 projetos de lei ligados ao desastre de Brumadinho. A maioria altera a Política Nacional de Segurança de Barragens, uma lei de 2010. Uma proposta detalha exigências para a operação de barragens. Dois projetos proíbem o método de construção usado em Mariana e Brumadinho. Um deles também obriga a contratação de seguro no caso de rompimento. Das 88 barragens brasileiras com essa tecnologia, 55 ficam em Minas, de acordo com o deputado Rogério Correia, autor do projeto. O Proédio de Lei proíbe essa barragem, ela para de funcionar imediatamente e eles têm um ano para fazer desativação delas. O que significa drenar a água, retirar o rejeito, entregar, portanto, aquilo que foi minerado, aquele local, em condições de novo, para o povo sem riscos. Porque essas barragens ficam lá sem ser desativadas e esta, por exemplo, estava desativada e mesmo assim ocorreu nessa tragédia que nós vimos em Brumadinho. Outras propostas aumentam as exigências dos planos de emergência para acidentes. O projeto do deputado Celso Sabino exige que antes do licenciamento sejam feitas audiências públicas com os moradores. Eu peço também que as atas das audiências públicas sejam anexadas ao processo. Então, o técnico do Ministério do Meio Ambiente ou o técnico do Ministério de Minas e Energias ou da Agência Nacional de Águas que for analisar esse processo, e aí vai ter à sua disposição o que as pessoas que moram próximo à barragem falaram, o cheiro que elas sentem, o caminho que elas percorrem, o barulho que elas ouvem. Foram reapresentadas as propostas da Comissão de Mariana para equiparar rejeitos de mineração a resíduos perigosos e para aumentar o valor das multas. Deputados também querem mudar o limite da indenização aos trabalhadores vítimas de acidentes, que hoje é de 50 vezes o salário da pessoa. Além dos projetos, a bancada mineira está reunindo assinaturas para propor uma comissão parlamentar mista de inquérito. No caso de Mariana, 22 pessoas foram indiciadas e até hoje ninguém foi punido. O lobby das mineradoras é muito forte, por isso que os projetos não andaram na Câmara, não andaram no Senado, não andaram na Assembleia Legislativa e as pessoas não foram punidas no Judiciário. Então, fazer uma CPMI é fundamental, porque ela vai dar pressão em cima desse lobby e vencer o lobby que é forte. O pedido de uma CPI na Câmara já foi protocolado pela deputada Joyce Hasselman, do PSL de São Paulo.